Fala pessoal, beleza? Tá mostrando aqui pra vocês os personagens do Naruto Storm 3 Ah, mas esse jogo não é antigo? Que era o Naruto 4, mano Cadê o Naruto 4? Vou ter que te deitar na porrada, mano Cadê, cadê? É, mano, calma aí Pra que tu desce ódio no coração? Também não é assim, né, velho? Pra que agredir? Não tem necessidade, isso! Tô... Tô gravando do Naruto 3 Que eu tô pensando em... Comprar o 4 também, né? Aí vou fazer umas comparações do Naruto 3 Pro 4 Então, sem mais uma enrolação, mano Bora aí pro vídeo Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti